O melhor basquete do mundo volta à tela do seu computador nesta quinta-feira. A partir de 10h30 da noite, a bola sobe para Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers, que fazem o jogo 3 nos playoffs da NBA. Os atuais campeões lideram a série por 2x0, mas tiveram muitas dificuldades para superar o adversário no Staples Center. Agora, a jovem equipe comandada pelo cestinha Kevin Durant atua diante da torcida para dar o troco e surpreender Kobe Bryant e companhia. Não perca Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers, ao vivo às 10h30 da noite.